Começando falando sobre a interface, isso é uma coisa bem importante dizer porque ela atinge todos os usuários de ADCAN hoje sem exceção. Todos os usuários de ADCAN que vão trabalhar na versão 2015 R2 vão ter que se preparar para isso, que é o seguinte. Algumas versões nós temos falado e no webinar da versão 2015 R1 também foi falado sobre isso, que a interface que nós conhecemos do ADCAN há muitos anos, que foi depois denominado como ADCAN clássico, estava com um período contado, ou seja, ela já estava num tempo de regressão onde não seria mais utilizado. Na versão 2015 R2, essa interface clássica, ela deixa definitivamente de existir e nós temos totalmente agora a interface baseada no ADCAN Workflow, que é uma interface que vem sendo construída nas últimas quatro versões, digamos assim. Por que isso é importante? Porque, repito, todo usuário que trabalha com ADCAN, que vai instalar a versão 2015 R2, não vai mais encontrar a versão clássica. Vai encontrar o ADCAN Workflow, que é uma interface muito melhor, muito mais robusta, muito mais produtiva e muito mais fácil de se programar. As pessoas às vezes questionam, mas por que mudou? Eu estava tão acostumado, isso é normal? Esse questionamento é normal? Eu digo para vocês o seguinte. O ADCAN precisava evoluir, havia uma necessidade do mercado de evolução, de ter interfaces mais simples, de ter interfaces mais produtivas, onde o processo de programação seja mais rápido. Havia necessidade de evolução, havia uma tendência à evolução, mas a interface antiga limitava isso, então não havia como melhorar alguma coisa sem ter uma inovação em termos de produto. Por isso, a nova interface foi desenvolvida e ela vem para nos ajudar efetivamente a programar de uma maneira muito mais simples. O principal benefício é que nós temos agora, por fim, um padrão de interface, onde todos os usuários de todos os módulos, seja frezamento, tornamento, erosão a fio, trabalham em uma mesma interface. E ela é comprovadamente mais rápida para o processo de programação, como também é comprovadamente mais rápida para o processo de aprendizado. Aprender ADCAN ficou muito mais simples, utilizar ADCAN ficou muito mais simples. Para aqueles usuários que utilizam ADCAN clássico e têm os seus comandos rotineiros que têm hábito de usar, caso eles não estejam na interface do workflow, isso é tranquilamente configurável. Então, todos os comandos do ADCAN podem vir para a interface, não necessariamente o fato de não aparecer determinado comando que você está acostumado a utilizar, não quer dizer que ele não exista mais. Então, se nós formos observar agora, esse é o novo launcher do ADCAN e não nos aparece mais aqui a questão do ADCAN clássico como na versão passada. Agora nós temos uma descrição diferente para cada tipo de disciplina, tendo que utilizar a interface nova do ADCAN, denominada workflow.